A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Oremos pelo bom êxito de nossa vigésima Assembleia Diocesana de Pastoral. Ó Pai, Criador da vida, somos Teus filhos e filhas amados, chamados a construir a civilização do amor. Sobre a força do Teu Espírito, peregrinamos neste mundo, nos esforçando para cumprir o Teu pedido. Ide e evangelizai. Rogamos a Tua benção para a nossa vigésima Assembleia Diocesana de Pastoral. Queremos evangelizar a partir de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, como igreja discípula, missionária, profética e misericordiosa, alimentada pela palavra de Deus e pela Eucaristia, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, para que todos tenham vida rumo ao reino definitivo. Amém. Aniversariantes Parabéns para você, que aniversaria nesta quarta-feira, dia 4 de novembro. Parabéns a Adriano Silva, Aline Gabriela, Ana Paula, André Carlos, lá em Santarém, Alcelene Costa, Beatriz de Oliveira, Beatriz Souza, Conceição Mendonça, Daiane Lima, Dina Prado, Eduardo Nobre, Jéssica, Jackson Martins, Juliana Zica, Cauane Cabral, Lucélia Brandão, Laura Rodrigues, Matheus Xavier, Patrícia Borges, Paula Luciane, Orlinaldo também em Santarém, Samara Medeiros, Silvia Magalhães, o Reimes Fontes e Vagson Santos. Parabéns para você que celebra hoje a sua vida, a sua existência. Que belo, que importante esse dia para você e para todos aqueles que fazem parte da sua vida, que não esquecem de você, que lembram, sobretudo, nesses momentos. Para lhe parabenizar, para lhe dizer o quanto você é importante para a existência da humanidade. Então celebre com gratidão, celebre com alegria esse dia em que você é tratada como filho, filha de Deus. É o próprio Deus quem olha para você e pode dizer que bom ter lhe criado, que bom ter lhe feito existir. Por isso traduza esse amor de Deus na sua vida, na vida dos seus irmãos, das suas irmãs. Procure sempre mais amar, servir, compreender, dialogar, unir. Unir aqueles que lhe são caros, aqueles que vivem perto de você. Celebrem com eles. O amigo não se convida. O amigo vem à nossa casa. Então se prepare para receber seus amigos, aqueles que lhe conhecem, aqueles que lhe amam, para celebrar com você e agradeça a Deus a sua existência, a sua vida. Parabéns. Que Deus lhe abençoe e lhe dê muitos, muitos anos de vida.